olá pessoal bom dia galera há algum tempo a gente já estava falando de vim aqui e nunca dava certo, um dia a gente veio de bike até aqui, portanto estava fechado não conseguimos, voltamos para casa depois de pedalar 40 quilômetros e hoje a gente veio de carro até aqui no Vila Nova, é ouro verde né? é vale ouro verde vale ouro verde para fazer as trilhas alguns anos atrás ela era administrada por outras pessoas e hoje quem administra é o Samir e a esposa dele é não lembro o nome a gente hoje está tendo essa oportunidade a gente pegou uma outra trilha um pouquinho mais cansativa porque a gente gosta né a gente viu muita trilha de animal bem legal um lugar bem preservado aí a gente fez a trilha e chegou agora aqui nesse riozinho aqui ó lindo um lugar bem preservado hoje está gostoso porque não tem tanto sol, está bem nublado está agradável para fazer né? eu sempre vou suar, não adianta eu estou nevando e vou suar e agora a gente vai continuar a trilha, aqui em cima tem o fome de uma montanha, não sei qual que é a trilha a gente está no Vila Nova pelo menos, isso a gente sabe, a gente veio daqui ó e agora a gente vai voltar, voltar não, vai continuar por aqui tem placa indicativa, o Samir é muito receptivo, foi bem legal aqui, nós pagamos 10 reais para entrar aqui na propriedade dele né mas está sendo, está valendo a pena, o lugar é bem bonito, bem preservado, a gente já conseguiu ver pelo menos trilha de animais conseguimos ver uma ave ali que a gente não conseguiu identificar o que que era um lugar muito preservado, muito lindo, dá até vontade de deitar aqui nessa pocinha olha, tem uma pocinha aqui de árvore tem bastante nascente aqui na região, né? tem um monte de nascente vamos continuar? vamos continuar valeu